Oi gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui pra mais um vídeo e hoje gente eu tô aqui ó sem maquiagem, toda descabelada porque hoje é dia de espada, então vou me cuidar junto com vocês e convido você aí a se cuidar também, a tirar esse tempo pra você, a se amar um pouquinho, esse autocuidado traz muito autoestima, melhora aí o nosso dia, né? Então faça um pouquinho por dia aí por você. Então se você gosta desse tipo de vídeo, deixe aí clicando muito em gostei, se você for na obra aqui, já se inscreve aqui embaixo pra não perder mais nenhum vídeo e ficar por dentro de todos os conteúdos que eu trago aqui no canal. Então pra quem me acompanha aqui sabe que eu gosto de fazer uns espadas bem rapidinho, eu não gosto de ficar enrolando, então enquanto um tratamento age, a gente já vai fazendo outro e assim o dia corre, né gente? Então tem que ser bem rapidinho. Então pra começar logo, a primeira coisa que eu faço é aplicar um pré-pull no meu cabelo, porque assim ele vai agindo, vai tratando as pontas do meu cabelo. E gente, hoje eu vou usar essa receitinha que já tá pronta, tem várias receitinhas aqui no canal que vocês podem tá fazendo, então se joga aí na receitinha que você quiser utilizar. Gente, esse pré-pull ficou maravilhoso. Se eu já tiver liberado ele, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês e conferirem depois, porque ele hidrata muito o meu cabelo. O meu cabelo tá muito mais saudável depois que eu comecei a utilizar essa receitinha. Nossa. Então eu vou aplicando aqui bem rapidinho pra não ter enrolação. Prontinho, ó. Eu aplico na extensão dos fios. Eu não aplico muito no couro cabeludo, tá? Eu prefiro assim, eu acho que o couro cabeludo não precisa de tantos tratamentos, é mais as pontas que precisa. Então eu vou prender ele aqui pra gente continuar o nosso spa day. Vou deixar mais ou menos uma meia hora ele agindo aqui, e depois eu vou lavar e mostrar os tratamentos que eu vou fazer pra vocês. Então eu vou só lavar minha mão pra gente continuar. Prontinho, agora vamos com os cuidados faciais. E hoje, gente, eu vou utilizar a máscara de Dolomita, porque eu sou apaixonada. Ela controla a oleosidade, diminui acne, então assim, eu amo. Então eu vou pegar uma colherzinha dela. Não precisa exagerar, tá? E eu peguei água filtrada, tá? Você também pode usar suor fisiológico, aí fica à vontade. Então eu vou pôr aqui aos pouquinhos e vou mexendo. Ó, eu prefiro que ela fique um pouquinho mais líquida, que facilita na aplicação. E aí com a mão mesmo eu vou fazer a aplicação no meu rosto. Vou olhar aqui no espelho, gente. Ó, fica muito mais fácil de aplicar. Essa máscara é maravilhosa, ela ajuda muito pra mim que tem a pele acneica. Ela não deixa a pele muito ressecada, tá, gente? Mas ela deixa um vício na pele. E eu prefiro mais a Dolomita, eu gosto mais do resultado dela do que da argila. Claro que tem resultados totalmente diferentes, mas que ajuda muito aí na saúde da pele. Prontinho, já apliquei no rosto. Se você quiser levar pro pescoço também, fica à vontade. Mas hoje eu vou aplicar somente no rosto. Vou deixar essa máscara agindo no meu rosto por 5 minutos. Depois eu enxago com água corrente, normalmente. E ela não é uma máscara difícil de estar removendo. Então, vou aqui lavar minhas mãos pra gente voltar com os nossos cuidados. Então, mas ainda assim, enquanto tudo isso aqui tá agindo, eu vou tirar os meus esmaltes. Porque, gente, já deu esse esmalte aqui, já tem que fazer outro. Então, eu vou fazer esse processo aqui com vocês. Gente, não tem segredo nenhum. Eu pego o algodão e acertona mesmo o removedor de esmalte que você quiser utilizar e que você tem costume. E vou remover aqui e vamos papear um pouquinho, né? Linda e plena desse jeito, né, gente? Tô aqui, ó, removendo. Esse autocuidado, gente, melhorar muito a forma que a gente se vê, né? Quando você se cuida, você se sente muito mais linda, mais interessante. Pega aí um dia que você não tá com a autoestima muito alta, que você não tá se sentindo muito bem. Vai lá, lava o seu cabelo, hidrata. Faz um tratamento na sua pele, faz aí um autocuidado. Uma simples fazer as unhas, gente, faz muita diferença. Isso eu falo por mim, tá, gente? Porque, às vezes, eu não tô muito legal, tô meio desanimado. Aí eu vou lá, cuido do meu cabelo, faço alguma coisa por mim. E, gente, a autoestima vai lá em cima. Eu me sinto mais alegre, mais feliz. Então, é uma coisa que leva pra minha vida. E, claro, que eu queria compartilhar todos esses cuidados com vocês. Porque isso acaba motivando vocês, né? Fala, eu vou fazer esse tratamento. Ela fez, então, que esse vídeo possa motivar vocês. Aí, a se cuidarem também. Essa máscara aqui não é muito legal você ficar conversando muito. Porque ela vai secando. Então, ela vai ficando meio enrijecida. Então, eu vou acabar de tirar meus esmaltes aqui. E vou lavar meu rosto e eu volto aqui pra gente continuar. Prontinho, minhas lindas. E esse aqui, ó, é o resultado da pele. Ela fica bem gostosa. Fica bem sequinha. Eu amo esse efeito. E agora, gente, eu vou vim com esse spray aqui, ó. De Bepantrix. Pode ser o Bepantol. Que você tiver aí. E vou aplicar na minha pele. Porque isso vai ajudar a hidratar. A gente removeu toda a oleosidade. Tirou aquele acúmulo que fica na pele. E agora, a gente vem hidratando. Claro, pode ser o hidratante que você tiver na sua casa. Da forma que você quiser. Mas eu amo fazer isso aqui, gente. Porque hidrata super a minha pele. Então, eu vou aplicar aqui. Dá um medinho, né, gente? E aí, eu dou uma esparramadinha assim. E é muito simples. É bom que hidrata até os lábios, né, gente? Pronto, a pele tá pronta. É isso, gente. É um tratamento muito rápido. Que dá pra vocês perceberem. E que, gente, fica muito, muito incrível. E as unhas, gente, eu vou largá-la assim. Eu só removi mesmo o esmalte. E depois a gente vai fazer. Eu vou fazer junto com vocês. Mas eu gosto de tirar o esmalte e dar um tempinho, sabe? Pra depois aplicar realmente a esmaltação de novo. E, gente, eu aplico aquelas bases fortalecedoras. Então, a unha fica amarela assim mesmo. Mas eu prefiro aplicar e a unha ficar forte. Porque eu sempre tô esmaltando mesmo. Mas elas sempre ficam amarelonas assim. Inclusive, se vocês tiverem dicas, né, pra aplicar aquelas bases fortalecedoras e ela não ficar amarela assim, pode deixar aqui no comentário que eu tô aceitando. Tô implorando a ajuda de vocês, se vocês tiverem alguma dica. Então, agora, eu vou lavar o meu cabelo e volto aqui pra gente fazer os tratamentos. Prontinho, minhas lindas. Acabei de lavar meu cabelo. Vou retirar o excesso de água com a toalha. Vai tá bem embaraçado. Mas eu não gosto de desembaraçar ele sem produto, sem creme. Só lavar com shampoo, ele fica bem ressecado. Então, ó, eu não gosto de desembaraçar ele. Então, ele vai ficar assim, tá, gente? E agora eu vou vim com a minha queratina líquida. Aí você aplica a queratina que você tiver aí na sua casa. Então, ó, vou aplicando. Facilita, porque ela tem esse aplicador. Então, eu vou aplicando assim, ó. Eu não aplico na raiz, eu só aplico na extensão dos fios. E aí, com isso, eu vou enluvar o meu cabelo, dando essa desembaraçada, né, com a mão mesmo. Ó. Aplicar mais um pouquinho. Pra que todos os fios recebam a queratina, né? Pra receber esse tratamento. E faz tempo que eu não faço esse tratamento com queratina, assim, pura no cabelo. Eu sempre faço umas misturinhas, né? Mas pura, assim, faz tempo que eu não faço. Tô pulando, pulando aqui. Ó, tá bem úmido. Recebeu bastante o produto. Prontinho. Esse primeiro passo já tá pronto. Vou deixar ele agir aqui por uns 5 minutinhos e depois a gente volta pros próximos tratamentos. Então, meninas, pra hidratação de hoje, é muito facinho a hidratação. Vou fazer uma coisa bem rapidinha aqui. Eu vou pegar essa máscara aqui da UTI, que já tem resenha dela aqui no canal. Vou pegar uma colherzinha dessa máscara. E eu também vou pôr um pouquinho desse óleo de bebê aqui, ó. Mas pode ser o óleo da sua preferência. Vou pôr só um pouquinho. Prontinho. Deu meia colher, mais ou menos. Uma colher de café, aquela pequenininha, sabe? E aí é só misturar. Essa receitinha é muito facinha de fazer. E, gente, misturar ativos reconstrutores com óleo, o cabelo ama. Porque ele precisa de todos esses tratamentos, que vai ajudar muito a manter a saúde do nosso fio, né? Então, vou mexendo ele aqui. E agora, como já deu tempo aqui do cabelo, eu vou começar a fazer o enluvamento do meu fio. Eu gosto sempre de repartir, porque assim eu sinto que enluva em todos os fios, né? Então, vou pegando pequenas quantidades da nossa receitinha. Essa máscara tem esse efeito teia, gente, que eu sou apaixonada. E aí eu vou enluvando. E, ó, o cabelo já tá derretendo, ó. Tá muito macio. Ó. Vocês viram como que ele tava embaraçado no começo, né? Ficar nessas mechinhas da frente aqui é o caça tenebrosa. E agora, como não pode faltar, né? Tem que pegar o restinho do produto com o nosso cabelo, porque não pode sobrar produto. Prontinho. Agora eu vou prender ele aqui. E, gente, essa receitinha é muito facinha de fazer e dá um super resultado. Vou deixar essa receitinha agindo no meu cabelo por 10 minutos. Como vocês viram, ela tem ativos reconstrutores. Então, se você não tem um cabelo quimicamente tratado, descolorido, então faça apenas uma vez por mês esse tratamento. Ou, se você for assim como eu e seu cabelo amam, mas a reconstrução precisa desse tratamento, você pode fazer a cada 15 dias. E eu vou deixar aqui os 10 minutinhos, depois eu enxago e aí eu volto aqui pra gente finalizar esse cabelo e começar a fazer as unhas. Então, vou lavar minha mão aqui. Depois dos 10 minutinhos eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Então, minhas lindas, já enxaguei meu cabelo. Vou tirar o excesso de água aqui com a toalha. E, na hora de finalizar, né, eu gosto de passar o condicionador. Olha como ele fica macio. Mas aí fica a sua preferência. Se você quiser não aplicar o condicionador, se você já sentir. Mas quando eu faço esses tratamentos mais reconstrutores, como eu fiz hoje, eu gosto de finalizar ele sim com o condicionador. Porque aí eu sinto que o cabelo fica com essa... Além de ficar super tratado, né, ele vai ficar com essa maleabilidade do fio. Então, ó, como que ele tá macio? Não apliquei nada, tá? Só enxaguei, ó. Tá muito, muito macio. Prontinho, o cabelo tá finalizado. Olha que macio, que incrível que tá. Assim, eu sou apaixonada nesse super tratamento que dá muita maciez pro fio. Dá muito tratamento pro cabelo também. Então, agora, pra finalizar realmente, eu vou aplicar esse finalizador aqui, ó, que é de vinagre e de maçã. Pra realmente selar tudo isso e deixar o meu cabelo muito mais tratado. Então, eu vou aplicar ele aqui. E hoje a minha finalização vai ser essa, tá, gente? Aplicar principalmente nas pontas, que é a parte mais debilitada do fio. Do fio. Prontinho. Esse aqui é o meu cabelinho. Eu vou deixar ele secar assim, não vou fazer finalização, não vou fazer nada dele. Vou deixar ele secar assim. E agora, vamos fazer as unhas, gente. E, minhas lindas, eu não sou nenhuma profissional. Eu não sei fazer unha, tá, gente? Eu não tenho essa habilidade. Eu só dou meu jeitinho aqui por tirar esse tempo pra mim, me cuidar. Então, eu amo tirar esse tempo pra mim. Então, é uma coisa, assim, que eu prefiro fazer do que ir numa profissional pra fazer. Porque se eu deixar pra ir numa profissional, eu não faço. Então, conforme os anos foram passando, eu fui aprendendo. Mas, eu só sei fazer em mim, então, eu não sou profissional. Vou passar aqui o que eu faço aqui em casa mesmo pra vocês. Então, vamos logo fazer essas unhas pra secar, né, gente? Enquanto o cabelo seca, a unha vai secar também. Então, ó, vou pegar a câmera, vou apanhar bem de partinho pra vocês conseguirem ver minhas unhas. E não reparem nessa unha amarela, né, que é por causa da base fortalecedora. Então, vou trazer vocês aqui pra perto. Então, minha gente, vamos começar a esmaltação. Eu já lixei minhas unhas e eu não tiro a cutícula, tá? Eu só venho com a unha mesmo empurrando a cutícula pra dentro. É só isso que eu faço. Então, esses são os primeiros tratamentos. Como vocês veem, ó, ela tá bem amarela. E a base fortalecedora que eu tô usando é essa daqui, ó. Então, eu acho que é por causa desse amarelado que acaba passando pra unha. Mas dá pra ver que a unha tá bem forte. Então, é um sacrifício, né, gente? Então, já vou mostrar os esmaltes pra vocês que eu vou utilizar. Eu vou utilizar esse aqui, ó, da Impala. É um azulzinho lindo. Eu vou tentar fazer um desenho, gente, com esse branco. Mas vamos ver se vai dar certo. Eu vou fazer uma mistura dos dois. E pra finalizar, eu vou utilizar essa cobertura brilhosa também. Então, eu já deixo tudo separadinho aqui que eu vou utilizar. E, gente, eu já venho limpando, tá? Então, conforme eu vou aplicando, eu venho limpando. Porque eu não gosto de limpar depois. Então, é isso. Vamos começar essa esmaltação logo. E, gente, de segredo nenhum, hein? Se eu estiver fazendo alguma coisa errada, vocês podem falar, tá? Então, eu vou começar com a base fortalecedora. Eu sinto que sempre que eu utilizo essas bases fortalecedoras, a minha unha fica muito mais forte. E o priorizo é a unha ficar forte, né? Porque esse amarelado, gente, me incomoda bastante. Mas, apesar de eu sempre estar de esmalte. Então, só fica feio quando eu tiro realmente o esmalte. Eu já vou fazer numa mão e já vou fazer na outra também, tá, gente? Tá? Enquanto uma seca, eu já aplico na outra e assim vai. Prontinho. Base aplicada. E agora, eu vou começar a primeira aplicação. Porque eu vou aplicar duas mãos, né, dela. Então, eu vou começar com a primeira mão. E eu amei essa cor, gente. Fica muito linda na unha. Ó, na primeira mão fica meio feio, né? Mas depois ela fica linda. Então, eu já venho limpando pra não sobrar resquício pra depois. E aí, gente, como eu disse pra vocês, não tem segredo nenhum, né? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Daqui a pouco eu volto. Prontinho. Eu já apliquei a primeira camada nas duas mãos. E eu vou tentar fazer um desenho aqui. Vamos ver se eu vou conseguir, tá, gente? Eu amo fazer isso, mas eu não sei se esses esmaltes vão dar certo. Então, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o esmalte branco e esse também. Pode fazer isso com qualquer cor, tá, gente? Aí, você vai pegar uma grossa camada de um lado. Como esse esmalte é clarinho, eu precisei passar essa mão embaixo, tá? E do outro. Era pra você deixar o meinho assim, ó. E agora, você vem com o branco. Ou a cor que você preferir, né? E aplica no meio. Vamos ver se as cores vai dar certo, né, gente? E agora, eu pego um palito de dente e vou cruzando, ó. Olha que lindo que fica. Eu sou apaixonada nessa unha. Mas hoje eu vou fazer só a unha. E aí, depois eu venho e vou limpar, tá? Prontinho, ó. Que lindo que fica. E agora, eu vou passar a segunda mão nas outras unhas. Prontinho, minhas lindas, ó. Já fiz nas duas mãos. Confesso que nessa mão é bem mais difícil de fazer. Mas olha que lindo que fica. Agora, eu vou aplicar essa cobertura em brilho. Vou aplicar ela agora. Então, minhas lindas, esses foram os cuidados de hoje. Eu tirei esse tempinho pra me cuidar e compartilhar esse momento com vocês. As minhas unhas, ó, como ficaram. Eu tentei dar uma limpadinha, gente, mas eu sou péssima pra limpar. Mas, assim, tô apaixonada. Agora, eu vou querer fazer sempre. Porque ficou muito fofo. Eu sempre faço em todas as unhas esse detalhe aqui. Mas eu amei fazer em uma unha só. Então, assim, tô apaixonada. E, gente, esse aqui é o meu cabelo secado, natural, né? Sem finalização, sem nada. Então, ele fica assim mesmo. Fica bem volumosão. Então, hoje eu vou deixar ele assim, livre, leve e solto. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe com todas as suas amigas. Vou ficar esperando vocês aqui até o próximo vídeo. Um super beijo. Tchau! Tchau! Tchau!